Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal. E dessa vez, estamos no Anubis. Será que vai dar bom? Faz tempo, hein? Faz tempo que a Anu joga na Arax. Belezinha. Vamos tentar primeiro no giro, né, Biancão? Ativa ali. Não tem. Será que com isso aqui não tem, é melhor não pegar? Vou rodar 10 aqui. E aqui tem dois tipos de bônus. Tem um bônus daquele que é tipo Fortuny Tree. E tem o bônus, é o bônus. Mas vamos pegar um de cada. Galerinha, já deixa aquele like gostoso. Clica aí nesse joinha, vai ajudar muito o casal. Tamo, Nesta. E deixa a inscrição, porque a gente tá quase batendo 11k de inscrito, beleza? Vamos que vamos. Belezura, belezura. Quem pegou na bunda? Multiplicador. Tem que ver o Zé do Fogo lá. É feio, hein? Veio! No giro! Qual que é esse? Pegou no giro. Ah, é de 10. Tá. Mano, mas é alto, Bianca? Conecta, pelo amor de Deus. Eu sei que tem... Eu sei que tem que vir aquele negócio lá, uma bola de fogo assim. Ou essa bola verde, que eu não sei o que faz. Uma partida. Mais três rodadas, ganhou. Hã? Mais três rodadas. Mais... Boa! Vamos! Liguei o multiplicador agora. Não, ele não ativou ainda. Ativou. Não, ele tá... Tá vendo que ele tá apagado? Tem que vir... Não, mas multiplicou. 60 conto? Será que é dentro do slot? Lá dentro, então? Aí, ó. Ah, tá multiplicando mesmo. Tá multiplicando. Eu achei que tinha que ativar. Caraca, não vai forrar, Bianca. Você deu sem desconto. Boa! 82. Lembrando que foi pego no giro. Caraca, já deu 5. Mais três rodadas? Nossa. Mano. Mais duas. A gente vai forrar muito. Beleza, manda mais gato. Uh, 90x ali. Conecta. Tem que conectar nessa reta. Boa, mas... Pegou. Mais três rodadas. Nossa, forramos. 684! Boa! Mentira, mano. Nossa! E tem oito rodadas ainda. Pegamos no giro, mano. Não acredito. Tem oito rodadas ainda. Quatro. Vamos. Três. Continua. Conecta, conecta. Conectou. Nossa! 270, meu Deus! 1.070! Nossa, já deu 2k. Conecta mais uma. Conectou. Nossa! Nossa! Eu nunca... Caraca! Nem nada pra esse jogo, cara. Eu nunca forrei nele. Nem eu nunca forrei nele a primeira vez. E que forra! Já dobrou uma banca em dois minutos de vídeo. Acabou o vídeo aqui, galera. Pode acabar. Tchau, o vídeo acabou. Tamo junto! Vídeo... Quanto que é? Vídeo... Vídeo quanto que é? 9 bônus de 928. É, melhor... Só pra mostrar como é que é o outro, né? Beleza. Beleza. Só pra... Ah, tem que vir quatro. O outro é três. E o que a gente pegou é quatro. Vem três. Não. O outro que a gente pegou é três. Isso, é três. E esse é quatro. Tá. E aí o resetou, né? Aqui tem que vir os azuis. Só que tem que vir o gato. Olha essa caveira aí que multiplica tudo, ó. Multiplicou. Aquele eleão multiplicou só ali. Se vier o gato, multiplica tudo. A V azul. 100x! Bora. 50! Agora tem que descer o azul aqui. Mano, ele tá conectando mesmo de novo. Jogando e indo de novo. Tem que vir nessa aqui o azul agora, Bianca. Nesses dois aqui que tá com multiplicador alto. Esse é azul. Vai. Por favor, tem que vir. Vem, garoto. Resetou, beleza. Mas resetou. Nossa! Vem dois. 100x. Esse aqui vai multiplicar todos. 3x em todos. Mano, por favor. Cadê o azul? Aqui, nesses que tá alto, tem que vir um vermelho. Porque ele junta tudo. Não para de multiplicar, mas não manda ali. Meu amigo, os dois com 100x. Cadê o azulzinho ali, cara? Não é possível. Não manda. Veio! Veio! E agora? 108, é só no final. Aí, multiplica tudo. Tipo o Fortini 3. Tudo vezes a bet. Nossa! Mais 106x. Ai, esse aqui. Eu acho que foi... Eu não sei quanto que tem que vir pra forrar. Se é 500x, se aqui já forramos. Eu acho que... Tem que resetar agora. Tem que resetar. Resetou. Beleza. Multiplicou mais. Tem que vir um vermelho aqui, ó. Pra juntar. Nossa, o gato! Mano, ela vai forrar. Todos vezes 4. Nossa! Mano, o que que é isso? A boneca acabou de forrar. Tem que vir agora. Por favor, vem. Isso! 52. Boa. Mano, vem um de 400. Vem um de 400. Por favor, vem um de 400. Ai! Vamos, vamos lidar, garoto. Desetou. Vai um de 400. Só mais um de 400. Só mais um de 400. Ah! Mas tá bom. Acho que foi bom. É na bet mínima. Pegamos o bônus 120. Devolveu. 238x. 202! Tá bom! 420, acho. É, foi de 120. Nossa, mano. Mais de 400x. Imagina se viesse dois de 400x. Ia dar... Ia dar 700... Não, ia dar... Nossa, vale a pena. Qual mais? Olha aí você agora, peraí. Lebandidito. Lebandidito? Tá Lebandidito. E a Thumb não tem como. Vai ter que ser na Nubis. Que isso? Não tá esperando. Mas se a Rack, se um deles tava assim, será que o Lebandido... Tomara que sim. A gente sempre deixa o Lebandido pro final, porque geralmente a gente forra mais nele aqui na Rack. Só que na... No Nubis, a gente nunca forrou, por isso que começou com ele. Quem sabe, né? Vai naquela, quem sabe? Mas não confiante. Não confiante, porque a gente nunca forrou. Ai, veio um. Aqui tem que vir a camerazinha. Três camerazinhas, um bonozinho básico. Quatro camerazinhas fora. Ai, falta um. Tava com o arco-íris ainda. Podia conectar. Olha a Zeca do bigode. Vem. Tem muita chance. Tem muita chance. Vem. Mais uma, mais uma. Mais uma. Ai, mas tá bom. Se eu tivesse mais uma, porra, porra. Em toda a conexão, ele ia ficar na tela, galera. Isso. Ia ser top demais. Esse aqui ele tem que conectar. Quando vem o arco-íris, ele sai. Boa, conectou. Jotinha. E o de tem ali. Continua. Já vai embora. Tipo, ele vai mandar agora. Manda potão. De potão na mão. Multiplica. Mandou dois multiplicadores. Tem que multiplicar o de 15 ali. Não vai. Ele só multiplica na roda. Tem aquele lá, sim. Tem não. 88. Caraca. E foi um giro. Agora tem que conectar tudo de novo e mandar mais arco-íris. 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 Tem mais um. Potão. Potão. Tem que vir o potão dessa daí. Não, foi fraco essa. 5 pontos. 16. Tem quanto? Ponsada. Chance. Mais um arco-íris. Beleza. Você acha que roda mais? Ah, eu acho. Beleza. Diminui agora. Diminui? É. Ó, a gente pode pegar um bonuzinho do de quatro câmeras. Acho que não. Pode. Agora. Tem que vir agora. Vem agora. Vem agora. Dá uma olhada só. R$300. Vamos rodar um pouco. Quando eu pego de R$150. Não vier, sabe? A gente roda. Ó, peraí. Roda de novo. Ah, isso é muito alto. Eu ia rodar nessa. Não, gira na de oitenta. Porque acho que a outra vai ser muito alta. Eu acho que não. É, eu acho. Mas o outro veio mó alto, então. É. Veio na de sete no outro. Pegamos na de sete. E os dois foi rápido pra pegar. Os dois. Os dois pegou rapidinho. Dois minutos e já tava com a forra. Quieto, Pitoco. Vem mais um. Beleza. Continua. Boniquitano. Boa. Queijo. Potão, potão. Aqui é bom. Se vier a potão. Nossa, se vier esse multiplicador. Mas foi bom. Cinco vezes um, quatro. Foi. Nossa. Merda. Budi. Parou. Tem que ver arcoísio, mas acho que não. Fora, vai. Tenha paciência. Tá rodando. Fora. Bônus em 250. Pra finalizar, hein. Bônus em fora. Bônus em fora. Bônus em fora. Vai ser com 2K positivo. Tá ótimo. Mais do que ótimo, né? Nossa. Forramos demais. Para, hein. Galerinha, não se esqueçam daquele like, por favorzinho. Que você não deixou o like. Aqui, clica aí nesse joinha. Por favor, galera. Se não for inscrito, deixe também seu inscrito. Isso. Paior carinho. Tá conectando legal. Retrigger. Quatro rodadas, né? Mais duas. Podia ser quatro. Mas pode ser duas também. Agora é só... Ó, ele tá conectando bem. Cadê os arco-íris pra nós? Sim, um arco-íris só no tio. Tem que pintar mais a tela. Se for vir, só mais um. Nossa, não vai mudar, não? Que arco foi F. Era pra ter mandado. Nossa. Vem com o pote, vem com o pote. Você não lascou, boa. Pena que não caiu do lado do multiplicador do pote. Aham. Mas calma, pode vir mais ainda. Pode vir mais pote. Mais um pote e o multiplicador vai cair nele. Boa! É isso. Aham, porque atacou lá. Nice. Mais um pote. Manda pote infinito, boa. Chupa daqui, que chupa de lá. Nice. Beleza, agora acabou. Agora acabou. Nossa, imagina se multiplicasse agora o pote. Ah, três. 138. Quais foi de? 150. É, devolvou. O importante é que importa. Se você mandar mais uma, ainda dá pra forrar. Não mandou. Não mandou. Não mandou. Ah, beleza. Beleza, tá ótimo. Saiba com 2,2% positivo. Sensacional. É isso. Beleza. Vamos ver nós aqui. Opa, não sobe nós aí. Galerinha, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Conseguimos fazer lá a forronha. Lá a forrona, né? Que isso, galera. Que forra foi essa? Galera, simplesmente, eu não acreditava no Anubis. Eu nunca fui nele. Nunca peguei bonozinho no giro. Nem eu. Então, ó. Foi a maior forra nossa no Anubis. Nem acreditava de verdade nesse potencial, mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo na bunda até a segunda. Essa foi mais uma do Casalzão das Forras. E é isso. É isso, galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Até a próxima. Beijo.